E aí fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligengar e olha o que eu tô trazendo hoje pra vocês, aposto que vocês não estavam esperando por isso, é mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal, sim, recentemente tivemos uma grande atualização, provavelmente a maior da história de Pokémon GO, tirando quando eles botaram os Pokémon da segunda geração, mas essa sem dúvidas foi uma baita atualização de Pokémon GO, que eu continuei jogando, não sei vocês, mas sei que muita gente parou, mas resolvi trazer assim mesmo um vídeo de Pokémon GO aqui no canal. Bom, essa atualização já saiu há alguns dias, então eu não quero ficar falando tudo que mudaram no jogo nessa última atualização, o que eu vou fazer hoje é falar sobre as Raid Battles ou Batalhas de Raid, muita gente acredita que é esse o formato de batalha que vai salvar o jogo, então será que é mesmo? Eu fiz duas Batalhas de Raid, testei e agora eu vou fazer aqui pra vocês uma análise do que eu achei dessas mudanças e dizer pra vocês o que eu acho do novo Pokémon GO. Bom, essas batalhas de Raid acontecem quando um chefe Pokémon invade um ginásio, e aí o time que tava nesse ginásio, os Pokémon que estavam nesse ginásio, saem temporariamente até que termine essa batalha, beleza? É um chefe Pokémon, quase um totem Pokémon, assim como a gente viu em Sunnymoon, ele inclusive é um pouco maior, o tamanho, o CP também, é quase um totem Pokémon, pelo que eu entendi, pelo que eu achei, né? Essa é a minha opinião. Bom, quando esse chefe Pokémon invade o ginásio, é possível começar uma batalha de Raid, pra entrar nela você precisa de um passe que você consegue de graça, todo dia, num ginásio qualquer, uma vez só. Então é uma vez por dia que você consegue esse passe, e você só pode acumular um. Isso é uma forma deles fazerem você jogar todo dia, pra pegar um passe e usar no mesmo dia, e no próximo dia você conseguir pegar outro. Se você pegar um passe e não usar, no dia seguinte você não vai conseguir pegar até que você tenha usado esse primeiro passe. E o objetivo, como não podia deixar de ser, é derrotar esse chefe Pokémon. Depois que você derrota ele, que é um Pokémon um pouco mais forte, com CP mais alto, como eu já falei, você tem a chance de capturá-lo usando as Premier Balls, que são aquelas Pokébolas brancas, bem bonitas, e aí você pode usar também os itens que você tem, mas não pode usar Pokéball, Great Ball e Ultra Ball nesse boss Pokémon. O mais legal pra mim dessas batalhas de Raid, são o fato de você conseguir encontrar de forma mais fácil Pokémon mais raros, tipo Charizard, Alakazam, Taranitar, Lapras, todos esses são Pokémon que eu já vi em batalhas de Raid ao meu redor, ou seja, perto de mim, eu pude ter a chance de chegar até eles com mais facilidade e capturá-los. Claro, não é tão fácil assim você capturar esses boss Pokémon, pelo menos os mais difíceis, porque eu vou falar daqui a pouco que tem níveis de dificuldade dessas batalhas de Raid. Não é tão fácil você capturá-los com Premier Balls, mas você vai precisar de um pouco mais de skill. Não adianta só jogar Pokébola de qualquer jeito que você não vai capturar. Você vai ter que ter uma certa habilidade na hora de tacar Pokébola, a Premier Ball no caso, com bolas de curva, tentar acertar bem no centro do círculo pra ter uma maior chance de capturar. Inclusive, eu vou mostrar uma tentativa fracassada que eu tive de capturar o Charizard que tá na thumb desse vídeo. Pela minha experiência, eu acho que esses Pokémon também tão se mexendo mais rápido. Então, o que acontece é que eles rebatem as nossas Pokébolas de uma forma mais fácil e também se esquivam dela. Por exemplo, o Charizard sobe e desce muito rápido e aí eu acabo jogando em cima, ele vai pra baixo, ou então mirando embaixo e ele vai pra cima e a Pokébola passa direto. Vocês vão ver aí nos vídeos que eu tô deixando aqui no canto da tela pra ilustrar esse vídeo com as duas batalhas de rede que eu fiz, tanto contra um Croconaw que eu consegui capturar, quanto esse Charizard que eu não consegui, mas ambos eu consegui derrotar. E esse é outro ponto. Apesar de serem batalhas um pouco mais difíceis por causa do CP mais elevado, não são batalhas impossíveis. Principalmente se você juntar um grande número de jogadores pra jogar todo mundo junto. Aí facilita um pouco mais de você vencer esses chefes Pokémon. Mas aí é que tá o ponto. Muito se falou sobre essa nova modalidade de multiplayer, que seria um multiplayer pra salvar Pokémon GO, e eu acho que não é bem isso que as pessoas estavam esperando quando se falava de multiplayer. O fato de você reunir pessoas pra poder jogar contra um chefe Pokémon e depois poder capturá-los é até legal, mas qual a probabilidade de você conseguir juntar, sei lá, 20 amigos e batalhar contra um chefe Pokémon no mesmo lugar? Você vai ter que tá ali, no ginásio, no local físico, todo mundo junto pra poder batalhar contra esse chefe Pokémon. Eu acho que é um pouquinho improvável, né? E outra, as batalhas de Pokémon GO continuam naquela forma muito simplista de só se esquivar e atacar, usar o especial na hora certa. Tá bom, tem um pouquinho de estratégia? Tem um pouquinho. Mas não é nada grandioso, nada muito competitivo. Então é muito simplista também essa forma de batalha, não é tão atraente pra quem jogou os outros jogos de Pokémon. Bom, como eu disse, as batalhas de rede têm 5 níveis de dificuldade e conforme mais difícil for, mais você consegue recompensas e mais difícil também é de derrotar o chefe Pokémon, né? Outra coisa bacana que essas batalhas de rede trouxeram pro Pokémon GO são justamente essas recompensas que eu acabei de falar. Tem vários novos itens bacanas, principalmente, na minha opinião, o doce raro ou Rare Candy, pra quem joga os jogos clássicos, que são doces que você pode usar nos seus Pokémon e acabam se transformando em doces daquele Pokémon. Ou seja, são basicamente como doces Coringas. Você usa um Rare Candy, por exemplo, num Dratine e ela se transforma em um Dratine Candy. Isso vai facilitar com certeza que você evolua mais facilmente os seus Pokémon, complete a sua Pokédex e até upe alguns Pokémon que não evoluam. Por exemplo, o Snorlax não é um Pokémon fácil de você achar, não é um Pokémon fácil de você conseguir suas candies. E aí com a Rare Candy você vai conseguir transformar em Snorlax Candy e, consequentemente, upar o seu Pokémon. Então eu insisto naquilo que eu sempre disse, a minha opinião de que Pokémon GO é um jogo muito bom, só que casual, não tem uma veia competitiva forte. Então pra quem ainda gosta de capturar Pokémon na rua, quer completar sua Pokédex, essa nova atualização com as batalhas de rede foi muito legal. Você vai conseguir Pokémon mais raros com certa facilidade, vai conseguir as candies que faltavam pra evoluir os seus Pokémon. Então, nesse ponto de vista, é muito bacana. Agora, como um jogo competitivo, Pokémon GO ainda deixa muito a desejar. Beleza, você vai falar que os ginásios também mudaram de fórmula, mas não adianta mudar a fórmula dos ginásios se você não muda a fórmula da batalha. Na minha opinião, o que Pokémon GO tinha que fazer eram duas coisas. Primeiro, você tem que simplificar um pouco os gráficos do jogo, um pouco os gráficos da batalha, pelo menos, pra que tenha mais acessibilidade de outras pessoas com celulares um pouco piores. E aí elas vão conseguir jogar com certa tranquilidade. E a outra coisa é você mudar esse sistema de batalha, porque não dá mais você usar dois golpes e ficar tocando na tela pra esquivar e atacar, o que não é legal. Você tem que tentar trazer algo um pouco mais próximo do clássico de Pokémon, usando ataques, trocando, algo um pouco mais dinâmico. Pelo menos, na minha opinião, o modo de batalha clássico de Pokémon é bem mais dinâmico do que esse. Você troca Pokémon, tem estratégia envolvida, e esse não tem nada disso, muito pouco mesmo. E eu acho que você tem que fazer isso em Pokémon GO pra tornar ele um jogo um pouco mais competitivo. Não sei se essa é a ideia da Pokémon Company. Talvez eles achem que se fizerem isso, vai ser um concorrente direto do próprio Pokémon de 3DS. Então eu até entendo um pouco esse lado. Mas eu acho que se quiserem que Pokémon GO seja um jogo mais atrativo e competitivo, isso é fundamental fazer. O que eles também deviam fazer urgentemente é uma coisa que dá muito certo com o Clash Royale, que é o multiplayer de casa. Você é um multiplayer pela internet, só que você joga de casa. Você não precisa estar no mesmo local, entende? É só você fazer um sistema de ranking, o que já demorou muito pra acontecer em Pokémon GO. Você faz um ranking global, deixa as pessoas batalharem de casa, e aí dá algum tipo de retribuição pra quem venceu o jogo, como acontece com os baús do Clash Royale. Você dá, sei lá, pequenas baús que saem itens. Não precisa sair Pokémon dos baús de Pokémon GO. Saem itens já ajudaria bastante e também deixaria o jogo um pouco mais agradável e atraente pra quem deixou de jogar Pokémon GO. Enfim, entre novos itens, novas formas de batalha, novos dinários, Pokémon GO pra mim continua sendo um jogo bem divertido de jogar quando você tá na rua, mas infelizmente não é o meu top game de celular, de mobile, né? Eu ainda prefiro muito mais Clash Royale. E a Supercell tá lançando um novo jogo pra celular, que já saiu no iOS, agora vai sair no Android. Então a tendência é que Pokémon GO perca mais espaço se não fizer algo urgente. Muita gente também tá falando que essas Raid Battles vão ser a forma de capturar os lendários da primeira geração, o que faz muito sentido, mas vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Já estão tendo alguns eventos lá na gringa, por enquanto aqui não tem muita coisa confirmada, e a gente sabe que o Brasil é um pouquinho esquecido pela Pokémon Company, apesar desse último International que teve aqui, mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos... nos próximos meses, né? Se tem algum evento de lendário marcado ou não por aqui por perto. Por hora é isso, pessoal, essa é a minha análise do novo Pokémon GO, das Raid Battles, enfim. Mas claro, né, Fantasmas, tudo isso é apenas a minha opinião sobre as batalhas de Raid. Foi o que eu testei até agora, eu só fiz poucas batalhas de Raid, duas eu gravei, as outras não. E foi isso que eu achei por enquanto, vamos ver se vai ter alguma outra novidade, se algo me escapou. Claro, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, porque eu quero saber muito isso. E você ainda continua jogando Pokémon GO, se quer mais vídeo de Pokémon GO aqui no canal, o que você acha que eu devo fazer sobre esse jogo que tem muito potencial, mas infelizmente não é tão bem utilizado pela Niantic, beleza? E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos episódios, os próximos vídeos do Ligenga, porque tem muita coisa muito legal vindo por aí, beleza, Fantasmas? Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.